Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Que bom que você está aqui, hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso, toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias e ele começa agora. Segurança Privada Notícias aqui na tela do seu canal Vigilante QAP e vamos para as manchetes de hoje. Vigilante atira e mata bandido que invadiu empresa. Mulher em surto invade empresa e morde vigilante, é isso mesmo. Vigilante da Universidade Federal da Paraíba tem arma levada em assalto com troca de tiros. Vigilante é preso em flagrante pela polícia civil após furtar cabo de energia em pátio de construtora onde ele estava trabalhando. Corporativa de crédito sofre tentativa de assalto e uma vigilante feminina consegue impedir esse roubo aí. É isso aí pessoal, está começando agora o Segurança Privada Notícias. Você que não está entendendo nada, está chegando aqui agora, Ediland, o que é o Segurança Privada Notícias? É um noticiário aqui onde a gente separa algumas notícias que foram destaques aí nas últimas semanas, algo que foi relevante na área de Segurança Privada. Logo, logo também vou contar com a sua participação, você aqui na tela da nossa live aqui do nosso Segurança Privada Notícias. Toda quinta-feira às 16 horas nós teremos aqui um noticiário da área de Segurança Privada, tudo que foi notícia relevante na área da Segurança Privada. E eu vou contar com a sua participação, se quiser fazer algum comentário, ou até mesmo fazer uma pergunta, quiser fazer alguma pergunta ou comentar em cima daquela notícia, fazer alguma resenha sobre aquela notícia ali que eu acabei de passar para vocês aqui na tela, será um prazer contar com a sua participação. Desde já, quero pedir a você que puder copiar o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp que você gosta de participar. Estamos ao vivo agora no YouTube e no Facebook. Tanto no YouTube quanto no Facebook você consegue acompanhar a tela que eu vou mostrar aqui, onde eu vou estar fazendo as apresentações. Estamos ao vivo também no Instagram. No Instagram aqui eu estou mostrando a minha tela aqui na frente aqui, mas se você quiser ter a sua pergunta aqui na tela, junto com os outros participantes, é só você entrar tanto no YouTube quanto na nossa página do Facebook. Vamos lá, primeira notícia de hoje. Vigilante atira e mata bandido que invadiu empresa. Vamos ver, vamos ver essa notícia agora aqui na tela. Deixa eu só aparecer aqui do cantinho, vamos lá. Vigia, né, cara? Eu tenho um problema muito grande com um repórter que coloca vigia, né? E aí, não é uma perseguição, não tenho nada contra a imprensa, mas você vê, né? Talvez isso aqui seja um dos grandes motivos que você não precisa mais ter faculdade para poder trabalhar como jornalista, tá? Porque é informação, cara. Então, a informação tem que ser completa. Você tem que buscar e saber. Não é vigia, é vigilante, tá? Trabalho armado é vigilante. Repetindo, nada contra os vigias. Mas quando é vigia, eles colocam vigilante. Quando é vigilante, eles colocam vigia. Mas, enfim, vamos para uma notícia. Vigilante, né? Corrigindo aqui, vigilante. Atira e mata bandido que invadiu empresa no bairro Horto, em BH. Trabalhador deu o primeiro disparo de advertência que não intimidou o criminoso. A gente sabe que não existe tiro de advertência, né? Mas na hora da adrenalina ali, eu acredito que ele queria evitar ter que atirar mesmo no QRA que entrou lá, né? Um vigilante de 49 anos foi conduzido à delegacia após atirar e matar um criminoso que invadiu o local em que ele trabalhava. Nessa segunda-feira, dia 28, né? A última segunda-feira que passou. No bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, o trabalhador contou aos militares que, em data anterior, houve um pique de luz no local. E, posteriormente, constatou que o imóvel localizado na rua Porto Alegre havia sido invadido e os cabos furtados e uma das janelas quebradas. Nessa madrugada, ocorreu outro pique de energia. O vigilante deslocou para... Agora ele escreveu certo, tá vendo? O vigilante deslocou para fazer a ronda e, ao encontrar um dos galpões, viu um homem em um dos canos. Ele pediu para que o suspeito se entregasse, mas o homem pulou com um objeto na mão e outro na cintura. Ó, detalhe. Um objeto na mão e outro na cintura. Para se defender, o vigia... Ô, meu Deus, se decide, meu filho. O vigia efetuou um disparo de advertência, que não atingiu o suspeito. Com isso, o vigilante atirou mais uma vez. Ele acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU. Mas o invasor não resistiu e morreu no local. Ele, que aparentava ter aproximadamente 35 anos, não portava documentos. Aqui o QRA que levou o tiro. O trabalhador passou mal e precisou ser atendido na unidade de pronto atendimento. UPA, Leste. A polícia apreendeu o simulacro de arma de fogo, uma ferramenta turquesa... Então, vamos lá. Ó, um simulacro que a polícia apreendeu. Uma ferramenta turquesa, um alicate de corte que estava nas mãos do suspeito. Um revólver calibre 38, quatro munições intactas e duas vazias de calibre 38. Isso aqui é do vigilante, né? A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o trabalhador foi ouvido e liberado. Vejo o comunicado na íntegra. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que a ocorrência foi recebida nessa segunda-feira na delegacia de plantão 1 e que a perícia técnica compareceu ao local dos fatos para os primeiros levantamentos. O vigilante foi ouvido e não teve a sua prisão em flagrante retificada, ratificada, uma vez que, a princípio, ele agiu em legítima defesa. As investigações prosseguem. Ou seja, situação que muitas pessoas, muitos profissionais podem passar, né? De alguém invadir o seu local de trabalho. E você que ainda não assistiu, te aconselho você a assistir lá o vídeo que eu tenho no meu canal, uso progressivo da força, tá? E você vê que o vigilante aqui, ele agiu corretamente, né? Em todas as situações que ele prosseguiu aqui. Ele errou aqui somente num tiro de advertência, né? Mas eu entendo que na hora da adrenalina ali, ele quis não ter que atirar no cara. Então ele falou, pô, vou errar menos, né? Ele escolheu, vou errar menos. Vou errar, mas vou errar menos. Não teve jeito. O cara foi pra cima dele, porque ele estava com algo na cintura. Comprovado na hora que a polícia levou o simulacro. Ou seja, ele tinha certeza que alguma coisa ele tinha na cintura. Eu não sei o que é, não vou pagar pra ver. Ele atirou, o cara veio a óbito e ele foi liberado. E vida que segue pra ele. E CPF cancelado pro criminoso, tá? A gente sabe que o intuito aqui não era tirar a vida do indivíduo ali, que tava furtando, né? Mas ele estava armado. Se mulacro a gente não sabe se é de verdade ou se mentira, eu não vou pagar pra ver, né? Então, mais uma ação aqui, bem sucedida aqui. Parabéns pro vigilante. E é isso aí. Além de notícia, serviu também pra gente aqui como estudo de caso, né? Então, deixa eu só tirar aqui, tomar a aguinha aqui, que nós vamos pra nossa próxima notícia de hoje. Próxima notícia aqui do nosso Segurança Privada Notícia. Vocês nunca viram o William Bonner tomar água assim, né? E limpar a boca com a camisa no meio do jornal, né? Mas é, a gente faz diferente. Vamos lá. Rapaz, o vigilante passa por cada um, meu camarada. Olha isso aqui, ó. Mulher em surto invade empresa e morde vigilante. Você tá de sacanagem, cara. Não pode ser verdade um negócio desse. Deixa eu preparar aqui pra mostrar aqui pra gente. Mulher em surto invade. Já gostei desse site aqui, que tem a propaganda aqui do nosso parceiro, né? O IESTE, Instituto Edilão Soares Treinamentos. Vamos lá. Mulher em surto invade empresa em Vila Celina e morde vigilante. Cara, eu já vi vigilante ser agredido de tudo quanto é jeito. Agora, tomando, levando a mordida, é a primeira vez, né? A casa aconteceu na tarde de sábado, dia 26, em São Carlos. Ela também danificou o parabrisa de um carro. Pessoal, cuidado aí. Você que trabalha, além de ter o seu colete balístico, vai ter que ter um protetor aí contra a mordida, né? Tomar uma vacina aí pra não ter nenhum tipo de problema. Um vigilante de 64 anos agredido por uma mulher em surto na Vila Celina, em São Carlos, na tarde de sábado, dia 26. Olha aqui, eu quero só frisar algo aqui, ó. Vigilante de 64 anos. Quantas vezes eu recebo aqui e pergunto? Ah, eu tenho tantos anos. Tá tarde pra começar, meu amigo? Lógico que não. Olha aí o nosso exemplo do nosso amigo aqui, ó. De acordo com o boletim de ocorrência, ela invadiu o pátio da empresa e estava rolando um galpão de... Estava rolando um galão de plástico quando foi abordado pelo vigilante e mordeu o braço dele. Ele perdeu o equilíbrio, caiu e lesionou o braço. Então aqui, guerreirinhos, ó, eu falo, vigilante tem que fazer algum tipo de arte marcial, tem que saber cair, cara. Ó, perdeu o equilíbrio, caiu. Caiu faz parte. Agora, saber cair é importante, tá bom? Caiu e lesionou o braço, tá? Ele perdeu o equilíbrio, caiu e lesionou o braço. Em seguida, tentou expulsar a agressora da empresa e chamou a polícia militar. A mulher de 29 anos foi detida e encaminhada ao plantão policial, onde foi constatado que ela também havia danificado o parabrisa de um veículo pouco tempo antes. Como ela estava transtornada em um possível surto psicótico, acabou sendo levada pelo SAMU até o pronto-socorro para ser atendida por um psiquiatra. Pessoal, a pessoa que trabalha em locais assim de atendimento ao público, onde várias pessoas acessam, você passa por muita coisa, cara. Pode acontecer de tudo ali, coisa que ocorreu aqui. E eu, sinceramente, eu já vi, eu pensei que eu tinha visto de tudo na área de segurança privada. Agora, vigilante ser mordido, já vi vigilante ser mordido por animal, né? Inclusive, o colega meu, ele, a gente já era supervisor, e chegou num contrato que o alarme disparou. Então, veja bem, quem trabalha com alarme sabe. Hoje em dia, vigilante não atende mais alarme, né? Agora são patrulheiros. Pode ser que tenha alguém trabalhando errado aí, que tem empresa aí que, pelo amor de Deus, né? Explora o cara de tudo quanto é jeito. Mas, enfim, nessa época, era meio loucura assim, eu era supervisor e atendia o alarme quando disparava. E um colega meu que estava numa outra região, né? Diferente da minha, o alarme disparou. Quando um alarme dispara do seu cliente, se for um setor só, pode ser alguém que invadiu ali, o alarme disparou, e ele desistiu, ou pode ser manutenção, tá? Só que todos os setores dispararam. Ou seja, quanto mais de um setor dispara, é porque alguém ou alguma coisa está andando no local. Aí esse colega meu chegou no local e falou, ó, base, cheguei aqui, cara. Qual é a situação? Tem cachorro aqui? Não, pode pular. Pode pular que não tem cachorro, não. Já tentei em contato com o dono aqui, e não tem cachorro, não. Aí o cara foi e pulou. Nisso que ele pulou, ele escutou dois passos, tec-tec. Pitbull foi e parou na frente dele e ficou olhando pra ele. E o Pitbull, cara, não fez... Ele falou, cara, o que me deu mais medo é que o Pitbull, ele não esboçava reação nenhuma. Ele ficava olhando pra mim e ficava em silêncio, pronto pra dar o bote. Quando alguma coisa lá atrás fez barulho e chamou a atenção dele, ele voltou pra lá. Aí eu fui e pulei de volta. Ou seja, ele corria um risco muito grande de ser atacado ali por um Pitbull que estaria defendendo ali o patrimônio dele. Então, assim, você vê um profissional ser mordido por um cachorro, tudo bem. Agora, porra, gente, é o novo normal, né? É o novo normal. Vamos pra próxima aqui. Vigilante da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, tem arma levada em assalto com troca de tiros. Caramba, dentro de uma universidade, troca de tiro e o vigilante teve a sua arma levada. Vamos ver como é que foi isso aí. Pessoal, a fonte de todas as notícias eu tô deixando aqui na descrição pra se você quiser entrar lá e ler direto da íntrica lá onde eu tirei essas informações. Lembrando aqui que toda quinta-feira nosso Segurança Privada Notícias, notícias da área de Segurança Privada. Espero que você goste e eu quero ver o feedback de vocês aí, tá? Comentem aí, façam comentário no chat e daqui a pouco vou começar a ler aqui as perguntas, os comentários pra participação de vocês aí, beleza? Então vamos lá. Segurança da Universidade Federal da Paraíba tem arma levada em assalto com troca de tiro em João Pessoa. Troca de tiros em João Pessoa. Conforme informações da universidade, ninguém ficou ferido. Um vigilante da Universidade Federal da Paraíba, aqui a imagem da Universidade Federal, você vê que é um local que transmite uma certa tranquilidade aparentemente, né? Olhando assim, né? Um vigilante da Universidade Federal da Paraíba foi assaltado por uma dupla de homens que estavam em uma moto. Duas pessoas em uma moto, meu irmão. Totalmente suspeito. Aqui onde eu moro aqui, dois homens em uma moto, o pessoal já sai correndo. Por volta das 14 horas dessa terça-feira, dia 16, conforme informações da universidade, houve troca de tiro, mas ninguém ficou ferido. Um dos homens abordaram o vigilante de uma empresa privada que prestava serviço na universidade. Na entrada principal da universidade, um estava de camisa branca e capacete preto. O outro estava com uma camisa cinza, segundo a polícia militar. A vítima correu e com isso os suspeitos atiraram. O segurança revidou, mas a arma dele caiu e foi pega pela dupla. E aqui eu tenho que grifar aqui que a gente precisa avaliar isso aqui, tá? A polícia militar disse que os dois teriam fugido em direção ao bairro Castelo Branco e que fez buscas na região, mas ainda não localizou o suspeito. Bem, dois homens numa moto, o negócio a gente viu aqui, abordaram o vigilante aqui, a informação consta que a vítima correu, aqui no caso aqui o vigilante correu, e com isso os suspeitos atiraram. O segurança revidou, mas a arma dele caiu. Cara, não dá para você correr numa ação dessa aí. Ou você perdeu, ou você reage. Perdeu o cara, perdeu, meu irmão. O cara me pegou, perdeu. Agora, sair correndo e atirar, acontece aí. O cara, correndo, atirando, você pode acertar uma pessoa. Eu não consigo. Correndo, evitar que eu tenha uma precisão boa, acerte os caras e um aluno lá da universidade não leva um tiro. Então, cara, a gente tem que estar atento, o tempo todo atento, prestando atenção, aguardando que algo ruim possa acontecer, né? Eu sempre falo, cara, se prepare para o pior, porque se não acontecer nada, você já está no lucro, tá bom? Agora, depois que aconteceu, perdeu o neném. Perdeu. Perdi, cara. Vacilei aqui, demora, não percebi, perdi. Então, entreguei a arma, não corri o risco de atirar a esmo aí e acertar algum aluno, né? E não estou fazendo crítica ao cara, estou usando isso aqui como uma ferramenta de estudo de caso para se acontecer com a gente no nosso trabalho e a gente já pensar melhor no que fazer. Mas olha o resultado aqui, ó. A vítima correu, com isso os suspeitos atiraram. O segurança revidou, mas a arma dele caiu. Caiu por quê? Correndo não tem como, cara. Correndo não dá. Ou paro e atiro, troco o tiro, ou me entrega melhor. Perdeu, cara. Perdeu, acabou. Entrega. De qualquer forma aqui, perdeu. Por quê? O cara caiu, né? Eles usaram o elemento surpresa, certamente, ele que saiu correndo aqui, tentou trocar tiro correndo, acabou caindo, a dupla foi e pegou a arma dele. Beleza? Então, a gente tem que ficar atento aqui. Nada vai impedir de acontecer uma situação dessa, tá? Por mais que você tente, quanto mais local público, assim, cara, você vai, todo mundo vai ser suspeito, né? Obviamente, o cara acaba acostumando com as pessoas que frequentam o local, mas tem que ficar atento aqui, porque quanto mais dois homens na moto, meu irmão, ver dois homens na moto, o cara já tem que ficar veato mesmo, bolado, porque já é suspeito só de ser dois homens em uma moto. Beleza? Então, vamos para a próxima notícia de hoje. Vigilante é preso em flagrante pela polícia civil após furtar cabos de energia no pátio da construtora. Cara, ó, esse aqui, eu quis até colocar aqui para você ver como que a imprensa, cara, não todo mundo da imprensa, não é uma crítica à imprensa, mas, cara, mas quando se refere a vigilante, eles dão tanto mole, cara. Quando é vigilante, eles colocam vigia, e quando é vigia, eles colocam vigilante. Aí, vou colocar aqui, você vai ver que não se trata de vigilante. Não estou falando que o vigia rouba mais ou furta mais do que o vigilante, que isso, que aquilo. Não, não é isso. É uma crítica aqui à fonte de informação, cara, a fonte de informação, eles têm que checar a informação, colocar direitinho, né? Não dá para o cara chamar a polícia de guarda municipal e trocar uma bola pela outra, né? Mas vamos lá. Vigilante, né? Como eles falam aqui, é o vigilante, é preso em flagrante pela polícia civil após furtar cabos de energia de parte de construtora, né? Cabo de energia de parte da construtora. Aqui tem uma imagem aqui, né? Ilustrativa do ocorrido. Um vigilante de uma construtora em várzea grande, aqui eu já encaro, imagino que seja um vigia, porque construtora geralmente coloca vigia, tá? Então, como ele é de uma construtora, talvez não seja de uma empresa terceirizada, mas vamos acompanhar aqui para a gente chegar na conclusão. Um vigilante de uma construtora em várzea grande foi preso em flagrante pela polícia civil na madrugada de quarta-feira, depois de cometer um furto contra a empresa onde ele trabalhava. ele foi atuado, ele foi autuado pela prática de furto, majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo abuso de confiança. Isso aqui é complicadíssimo, tá? Abuso de confiança. Muitas justas causas caem nisso aqui também, tá? Depois eu posso falar mais sobre isso. Se você comentar aqui, eu te falo onde entra esse negócio aqui de abuso de confiança. E é muito no... Na verdade, eu vou falar logo, isso aqui é muito usado quando o vigilante, ele abandona o posto, entre aspas, né? Quando dá o horário dele e ele não espera e vai embora. E aí a empresa já tem casos que a empresa dá a justa causa e não consegue reverter. Por quê? Entra nisso aqui de... Não de abuso de confiança, no caso, mas o cargo dele ser um cargo de confiança. Onde a empresa contratou ele para ele tomar conta. O cara pode pensar assim, eu também pensei, né? Poxa, mas a gente só não veio. O cara está com fome, está com sede, está com vontade de dormir, um monte de coisa. Mas, enfim, não pode ir porque alguém contratou ele para colocar ali, para dar segurança para aquele local. Então, por isso, onde eu trabalhava, isso não é uma regra, não é uma regra. Isso não carrega isso como uma regra porque onde eu trabalhava, a empresa usava isso como regra. O cara só podia ir embora depois de duas horas. A empresa tem duas horas para cobrir o posto. Até no contrato dela com o cliente, ela tem duas horas para cobrir o posto. E aí, se eu não conseguisse, de alguma forma, o vigilante quisesse ir embora, a empresa não ia dar justa causa nele nem nada. mas eu vi caso de eu pesquisando aqui na internet, você pode pesquisar também, que teve juiz que ele não entende que tem um prazo. Complicado, né? Mas, enfim, vamos lá. De acordo com a apuração da Delegacia de Roubos e Furtos de Vazia Grande, o vigilante de 54 anos assumiu o plantão por volta das 18 horas da terça-feira e tirou uma foto com o uniforme e encaminhou-se para o celular operacional comprovando que ele estava no posto de trabalho. Contudo, na madrugada de quarta-feira, o profissional, que deveria estar no local para evitar a ocorrência de furtos, retirou o uniforme no intuito de não ser reconhecido pelas imagens e praticou o furto, contando 143 metros, cortando 143 metros de cabo de energia dos postes de iluminação que estavam no pátio da empresa, já preparados para a instalação. Ao ser indagado pelos policiais sobre o furto, a princípio, ele negou o crime, porém, ao ser confrontado com as imagens, acabou confessando e alegou ter derretido o cobre e vendido para um desconhecido que receptar também cobre roubado, furtado, etc., é crime. O vigilante trabalhava na empresa há mais de um ano. Ao fazer a checagem no sistema de segurança pública, a equipe do DEF de Vaza Grande constatou que o vigilante tem registros criminais por tráfico de drogas e receptação. E é aqui que eu confirmo que não é vigilante e sim vigia de obra, tá? Não dizendo que vigilante é melhor do que vigia, que vigia faz coisa errada e vigilante faz coisa certa. Não é isso. Estou mostrando aqui que, infelizmente, os órgãos de imprensa acabam trocando as bolas toda vez que vai noticiar alguma coisa aqui. Edilão, como é que você tem certeza que ele não é vigilante? Porque, amigão, está aqui, né, cara? Ó, vou grifar de novo. Registro criminais. Vigilante não pode ter nenhum tipo de registro criminal. Não pode responder por nenhum tipo de crime, né? Ponto mais tráfico de drogas e receptação, tá bom? Então, se ele for tirar o nada consta lá para ele fazer a reciclagem dele, o curso não passa. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta, eu estou acostumado já com as lives aqui fazendo pergunta. Vamos para a nossa próxima de hoje aqui. Deixa eu voltar aqui. Corporativa de crédito sofre tentativa de assalto e é impedido por vigilante feminina. Muito interessante aqui. Nós temos a participação das mulheres aqui, né? Isso que foi notícia já e eu estou colocando aqui porque chamou muita atenção. Vai servir de estudo de casos também e a gente já varia essa matéria aqui. Vamos lá. Na tela para você e vamos ler junto. Aqui, está aqui a fonte, né? Repetindo, estou colocando aqui na descrição todos os links das fontes onde eu trouxe as matérias para a gente estar fazendo a nossa live. Ok? Corporativa de crédito sofre tentativa de assalto em Tubarão. Três homens encapuzados e armados tentaram invadir a agência. Aqui tem a imagem de como ficou, né, cara? Olha a destruição que esses capetas fizeram aqui. Usaram até um machado para quebrar o vidro. Vieram preparados, né? Aqui tem um vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui também, já vou passar para vocês para a gente ver como é que foi a ação, mas vamos ler o que diz a matéria. A agência da corporativa de crédito se crede localizada no bairro São Martinho em Tubarão sofreu uma tentativa de assalto no final da manhã desta quinta-feira, dia 24. De acordo com a polícia militar, por volta do meio-dia, três homens encapuzados e armados entraram na agência anunciando o roubo. Ao avistarem a vigilante do estabelecimento, os bandidos atiraram contra ela, que revidou iniciando uma troca de tiros. Três homens né, encapuzados trocando tiro com a vigilante. Os assaltantes ainda tentaram entrar na área dos caixas de atendimento com o machado. Eles quebraram uma parede de vidro, mas fugiram sem levar nada após a vigilante continuar atirando contra os bandidos. Os ladrões estavam em um fit uno. Um quarto assaltante permaneceu no carro durante a tentativa de assalto. Eles fugiram após a ação ter sido frustrada por nossa brilhante profissional de segurança privada aí. A polícia militar foi acionada na sequência e iniciou a busca pelos criminosos. O veículo foi encontrado abandonado pelos policiais pouco tempo depois. Até o momento ninguém foi preso. Nenhuma pessoa foi, se feriu durante a ação dos assaltantes graças ao nosso bom Deus. Bem, aqui é tudo que fala dessa matéria, né? Vamos ver aqui o vídeo. Tirar aqui. Vamos ver o vídeo dessa ação aí. Aqui o fit uno chegando, né? Já parou no local estratégico. Os caras já chegaram já com... Pronto, os caras têm pouco tempo, né? Eles têm um prazo ali para eles poderem agir. Com a arma. Montando a arma. a vigilante está tranquila. Tranquila na medida do possível, né? Olha que exatiro aqui no vidro. Só que eles não contavam que a vigilante fosse revidar. Tchau. Cara, olha só. Primeiro, eu quero parabenizar a nossa colega aqui. que não aparece o nome dela aqui, né? Até porque, por segurança, né? Por segurança dela aqui, não aparecem os dados dela, né? Tem que ser assim mesmo. Mas quero dar o parabéns para você que nos encheu de orgulho pela sua atitude, né? E eu vou falar para você, cara. Esses caras, eles... Você vê que eles têm um prazo para cometer o assalto deles. Foi escolhida a dedo. Tanto a agência quanto o horário, tudo. Por quê? Tinha um shopping onde nós prestávamos o serviço, eu era supervisor daquele shopping. E eu lembro quando saiu no jornal que uma quadrilha, e era até de colombianos, é um desses países aí do lado, mas eu acredito que seja colombiano mesmo. Eles entraram num shopping concorrente ao nosso e lá na relogioaria, na joalheria, eles roubaram, uma mão armada mesmo, roubaram. E aí, foi perguntado a eles por que eles escolheram aquele shopping ali. Eles falaram, cara, escolhemos ali porque o outro shopping que a gente queria roubar, que seria o que eu prestava serviço lá como supervisor, o que eu queria, ele tinha vigilante armado. Nesse shopping, a gente trabalhava com vigilante ostensivo, com uniforme de vigilante igual a CVN Banco, que geralmente em shopping o cara pode estar até armado, mas geralmente o vigilante no shopping está de terno e tudo mais, ou nem armado está. E ele viu, falou assim, cara, eu vi lá que os vigilantes lá estavam armados, era lá que a gente queria roubar. Então a gente falou, vamos para um outro que não tem vigilante armado. E eles foram para esse outro aí e a polícia prendeu eles. Então assim, certamente eles olharam aqui e viram que era vigilante feminina. E, enganadamente, eles acharam que por isso eles teriam mais facilidade. Mas esquecem eles ou nem sabem disso, o treinamento que ela tem é o mesmo que um homem vigilante tem. E o mais interessante, nesse vídeo aqui não mostra, mas eu procurando o vídeo sobre sobre esse ocorrido aqui, a gente vê todo mundo saindo correndo, as mulheres todas saindo correndo, pulando para debaixo das mesas, as funcionárias do banco e a nossa colega vigilante ali em pé na dela, carregando com ela a obrigação, o sentimento de obrigação de proteger aquelas pessoas e aquele patrimônio. Em nenhum momento ela se amedrontou, fugiu, ocorreu da sua missão. Ela encarou com denodo, o que está na nossa na lei 7.102 ali, o vigilante tem que ter denodo na portaria 32, 33. Então, corajosamente, ela reagiu e eles não esperavam por isso. Por quê? Botaram um terror psicológico, três homens, quebra tudo, machado, tiro, o que vai acontecer? Poxa, ela vai olhar para a gente aqui, vai sair correndo. Não, cara, ela reagiu e eles não querem a reação, eles querem facilidade. Pô, reagiu, cara, um de nós cai aqui, vai dar merda e sai correndo, já foram preparados para se dar merda, sair correndo mesmo. Então, deixa aqui o parabéns aqui, eu sempre falo, cara, que o vigilante não tem sexo, vigilante é vigilante e o vigilante não tem sexo não é, é realmente para igualar tanto o homem quanto a mulher. Vigilante é vigilante, não tem sexo, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, pô, dá uma dica aí para vigilante feminino, talvez uma dica de emprego, alguma coisa que ela tem que se atentar, tudo bem, mas a dica de trabalho é a mesma, por isso que eu falo, vigilante não tem sexo, no intuito de dizer que nós somos iguais, iguais, e esses bandidos aqui conseguiram ter certeza disso, né? Comprovaram que independente se é homem ou se é mulher, se está preparado para o entrenado, se for, vai dar merda. E parabéns para ela que por mais que esteja, está todo quebrado aqui, está todo quebrado, mas levar eles não levaram, e ela conseguiu proteger principalmente a vida das pessoas que estavam ali naquele banco ali, o patrimônio a gente sabe que banco tem muito dinheiro, né? O mais importante que são as vidas. Beleza? Então deixa aqui o meu parabéns para a nossa colega e para todas as vigilantes femininas do Brasil, né? Representou muito bem aqui todas as vigilantes e todos os vigilantes também. Beleza? Então vamos ver aqui se tem algum comentário aqui, alguém que quer comentar alguma coisa aqui na tela da nossa live aqui, vamos ver. Pessoal, lembrando que toda quinta-feira a gente está junto aqui, tá? Vamos lá. Toca Mendes, quero comprar uma porta-cédulas de qualidade, comprei duas que não valeu a pena ter comprado, 100% vigilantes. Ó, nós vendemos carteira de couro, essa vale a pena, tá? Carteira de couro, se você quiser saber mais, o link está na descrição aí, lojavigilanteqap.com.br, até coloquei aqui, lojavigilanteqap.com.br, entra lá e escolha a sua carteira personalizada com o seu nome e a função que você está exercendo. Se você trabalha no transporte de valores, você pode colocar lá transporte de valores, escolta, vigilante, segurança privada, tem vários modelos. Entra lá, escolhe qual que você gosta mais. Antônio Davi da Silva. Boa tarde, instrutor Edilão Soares, estamos juntos te acompanhando em mais um programa Vespetino gravado ao vivo por você. Manda um abraço aqui para a minha sogra, a dona Leonildes de Osasco, um abraço, dona Leonildes de Osasco, São Paulo, gosto muito de São Paulo, já fui lá algumas vezes trabalhando e já fui de ter o prazer de ir passeando, cara. É meio que a trabalho e passeando. Quando eu fui na Exposec, fui com um amigo meu que conhecia tudo, conhece tudo lá, cara. E a gente fez um trajeto lá para comer coisas gostosas que São Paulo oferece. Valeu, um abraço para vocês aí. Jefferson, boa tarde a todos, Jefferson de Belo Horizonte, grande abraço a todos, um abraço Jefferson e todos os vigilantes de Belo Horizonte que hoje foi notícia aqui, né? Aquele vigilante que impediu o furto lá e o cara acabou morrendo lá foi em Belo Horizonte. Anderson Lopes, essa vigilante da empresa Prolicon de Tubarão na empresa a qual eu trabalho. Show de bola, meu amigo. Gisele Mariano, fiz o curso de vigilante, porém não consigo vaga em lugar nenhum. não sei mais o que fazer, estou ficando muito desanimada. Eu sei o que você deve fazer, Gisele. Você deve entrar no link que está na descrição aqui e assistir um treinamento gratuito Três Passos para você conseguir a sua vaga de emprego, ok? Você assiste esse treinamento, você vê lá também o treinamento que eu ensino lá como você pode entregar o seu currículo para várias pessoas de uma empresa, não somente para aquele e-mail lá que existe para não receber o seu currículo e também ao treinamento gratuito como criar um currículo de excelência. Então, você tem que ver, assistir esses treinamentos, colocar em prática o que eu ensino ali e aí as coisas vão mudar para você igual a gente já teve depoimentos aqui de pessoas falando que a sua reciclagem já tinha vencido, nunca tinha sido chamado para uma entrevista, fez aquilo que eu indico lá e hoje tem dois empregos e não para de receber, até hoje fica recebendo ligações para entrevista de emprego. Fábio Brasil, fala Edirland, cara, a live ontem com o Diógenes foi muito massa, o cara é humilde demais, traz ele de novo, um grande abraço, show de bola, meu camarada, Diógenes é um cara fantástico, realmente, e a live foi top, você que não assistiu, está aí no nosso canal. José Marconi Costa, boa tarde a todos, eu sou José Marconi de Codó Maranhão, eu estou num momento sem trabalho, mas creio que Deus proverá, eu também creio, meu amigo, mas você já pode também entrar no link da descrição e a dica é a mesma que eu passei, faz aquele treinamento gratuito, você não vai pagar nada, três passos para você conseguir a sua vaga de emprego, assiste lá e pare de sofrer. Igor Ferreira fez o procedimento correto, está comentando de alguma ação aí dos nossos queridos heróis aqui que a gente acabou divulgando aqui. Tenho curso desde 2014, nunca consegui ir como vigilante, vejo todas as dicas aqui do canal, mas está difícil, Maceió Alagoas, é só no QI mesmo, então o melhor você escrever aqui para mim quais as dicas que você viu, agora só ver, não adianta, guerreiro, você tem que colocar em prática, tá, você tem que assistir o treinamento que eu explico lá e colocar em prática, negócio de ver, meu irmão, ver, não adianta, você tem que colocar em prática, não é só ver o que eu ensino aqui não, tá, então você tem que colocar em prática para você ter o resultado, senão o resultado não vem, não adianta ver, não adianta você ler um livro de medicina que você não vai virar médico, tem que correr atrás, irmão. Adilson 2019, acho que todo vigilante deveria se filiar a um clube de tiro e praticar constantemente ocorrendo tudo bem no posto, que é o que todos querem, só tiramos na reciclagem, mas dá para adquirir prática também. Bem, eu concordo com você, mas eu acho que é muito caro, né, cara, eu acho que é caro para caramba para você dar um tiro, toda vez que você vai dar um tiro, você faz 5, 10, 15, 20, 25, 30, caraca, velho, eu acho que eu chutei o preço aqui até baixo, sabe, mas enfim, não é toda semana que você vai lá dar um tiro, pode tirar aí, né, 3 em 3 meses, 5 em 5 meses, duas vezes no ano, dar uns tiros é bom. Eu gosto de jogar Call of Duty, cara, eu sei que não tem nada a ver, mas é um hobby que eu tenho, que eu adquiri agora, né, eu tinha muita vontade de praticar, é soft, né, aqueles, você vai para a mata, para os galpões aí, tem time de um lado, time do outro, eu acho massa para caramba, é uma oportunidade também, o tiro é diferente, mas a arma, você vai trabalhar com armas longas, mas você está treinando a sua alcemia, da mesma forma, entendeu, e trabalha também muito o reflexo e tudo mais, né, e é bem mais barato, tá, então vale a pena também. É, o Anderson Lopes está dizendo que tem mais dois vídeos da Vigilante, sim, esse aqui eu peguei do, desse próprio, essa página de notícias aqui, é um que está menos poluído, porque tudo que eu achava, alguém colocava o nome lá, vamos botar o exemplo, Vigilante que é AP, o cara botava a página dele, se inscreva, o negócio ficava tudo um pisca-pisca, isso aqui dá para ver melhor, mas é aquilo que eu falei, tem outros vídeos aí que você vê o pessoal lá dentro correndo, todo mundo desesperado, é Vigilante tranquila, sim, na medida do possível, bem profissional. A Dilson Souza, pena que estão divulgando a imagem dessa Vigilante do banco, pondo ela em risco, isso aqui foi notícia no Brasil todo, amigão, e faz parte, cara, se você for, o cara tem que pensar se ele quer trabalhar em banco, porque o banco é um, é um, uma instituição pública, você trabalha ali, você está de atendimento ao público, se ocorrer um negócio desse aqui, vira notícia, vai parar em todos os jornais, então, tem que pensar se é isso aí que o cara quer, se o cara quer privacidade, mano, é bom trabalhar numa fábrica, em outro, em outro tipo de posto, entendeu? Tem esse problema aí, tem que levar em consideração, né? Lucas Abadá Jericó, como está a situação do porte de arma para os vigilantes? Boa tarde, olha só, está parado, não tem previsão de ter porte de arma para o vigilante, visto que a gente precisa aprender a votar, a ter uma consciência política, né? Não adianta colocar um presidente armamentista, né? Que não é só isso, só ele não faz, não dá para mudar, porque ele tentou melhorar para a gente a base de decreto, aí vem os esquerdistas, desarmamentistas lá, e derrubaram o decreto dele, que é facilitar muito para a gente ter o porte de arma, né? Agora a gente depende de quê? De deputados aí, armamentistas aí, facilitar para a gente, por enquanto, não estou vendo ninguém acenando para a gente, mas eu vou tentar fazer uns contatos aqui, tá? Vou tentar, eu coloquei isso aí como meta, vou tentar, entrar em contato aí, com o senador, que é aqui do meu estado, eu vou mandar um e-mail para ele, ver se ele responde a gente, né? E outros deputados aí, para ver se alguém abraça a nossa causa aí, cara. E quando a gente for votar, a gente lembrar de, se você não gosta daquele, lembra que é ele que vota para fazer as leis, tá? Aí você pensar assim, ah, eu vou votar, vou escolher aqui, ah, alguém te indicou, quem sabe votar, não sei ainda não, aí você vai e vota, o cara é desarmamentista, de esquerda, pró-droga, pró-aborto, e você sem arma, né? Estou falando que todo mundo pensa assim, mas estou falando aqui para aumentar a consciência política das pessoas, a gente tem que pensar em quem a gente está votando, cara. porque eu sei que a arma não é tudo que a gente precisa, a gente precisa de saúde, educação e tudo mais, mas tenta pegar uma pessoa que mais ou menos ele vai se encaixar em tudo isso que você precisa. alguém que vai trabalhar pela saúde, pela educação, mas que não vai impedir de eu ter meu porte de arma, tá? Me diz aí, e lá no Goiás, onde aquele maníaco estava solto lá, entrando nas casas das pessoas, cara, famílias dormindo em carros, num frio desse, sei que está frio, porque eu sei que lá em Goiás está um frio, muito mais frio do que aqui onde eu moro, num frio uma família inteira dormindo dentro do carro, cara, porque não tinha segurança para estar na sua casa, porque o cara estava invadindo as casas. Então, assim, cadê a arma para o cidadão poder se defender em casa, mano? No sul, onde tem mais gente armada, pessoas, né, têm uma consciência maior de se armar e tal, a criminalidade diminuiu demais, coisa de 90% no campo. Por quê? Os caras lá do campo, os fazendeiros, os donos de sítio, etc., estão de fuzil, cara, estão de escopeta, estão bem armados, o cara vai invadir? Lá no Goiás, o cara invadiu lá, na certeza que os caras estavam desarmados. Mas aí que está, a arma foi feita para defesa, não foi feita para matar, igual eles falam, né, a arma foi feita para defesa. Então, hoje a gente não tem, é difícil tirar a arma, porte de arma, né? A posse de arma, você pode até conseguir, mas o porte de arma está complicado. e o vigilante trabalha armado, é uma coisa que não dá para entender, como que eu posso rodar o Brasil todo atrás de um rabo de um caminhão, igual eu já fiz muito, com a escopeta, uma pistola, eu não posso ter a minha em casa para defender a minha família. Como que eu posso proteger um cara que pagou para eu proteger ele, mas eu não posso eu mesmo me proteger no trabalho de SPP, eu fiz muito isso, ficava me questionando, caramba, eu posso ir atrás desse cara aonde ele for para proteger a vida dele. Acabou o serviço aqui, eu tenho que entregar a pistola da empresa, que é da empresa, mas eu não posso ter a minha. Eu estou habilitado para proteger a vida dos outros, mas a minha eu não posso. Então, é algo que está muito fácil para alguém conseguir para a gente. Josenildo, sou de João Pessoa, me chamo Josenildo, vigilante precisa treino a mais para posse de arma legal. Para posse de arma não precisa não, cara. Posse de arma, o que você já fez de vigilante é muito mais do que eles fazem lá, vão treino psicológico lá, aprende a manusear a arma de fogo, passou, acabou. Preciso de muita coisa não. Rodrigo Santos, trabalho de vigilante em hospital e tem muito vigilante feminino que trabalha mesmo que muito homem. E eu acredito que todos trabalham mesmo que muito homem. O que muda ali é o sexo, mas a técnica, cara, a mulher é muito observadora, às vezes o que o homem não percebe, a mulher percebe. Então, assim, eu acredito que nós somos iguais mesmo. Porque lógico, né? Tem alguns detalhezinhos diferentes, igual que eu falei, a mulher tem uma observação melhor, o homem tem esse negócio de força, etc. Mas você viu aí que na hora de dar o tiro aí, ela não correu, né? João Paulo, eu comprei o seu e-book como ser um vigilante de sucesso, mas desisti de ser vigilante. Então, você ganhou de graça, porque esse e-book aí eu não vendo não, tá? Se você comprou, não foi de mim, porque o e-book 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso, eu dou de graça aqui no canal, tá? Tem um link aqui na descrição. Inclusive, você que quer baixar o nosso e-book gratuito, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso, ou o nosso e-book segurança privada direito, né? A parte do direito ali que todo vigilante precisa conhecer, o link tá aqui na descrição, é gratuito, presente meu pra você, tá? Fora os nossos treinamentos gratuitos que nós temos aqui na descrição. Bem, você saiu da área, isso aí é normal, cara. Muitas pessoas entram e saem da área constantemente, tá? Algumas pessoas vão pra outras áreas e tá tudo bem com isso aí. Tem, lógico, a concorrência é grande, eu tento dar aqui as dicas aqui de como você entrar, né? Passar a fila, né? Cortar a fila aí, sair na frente aí pra conseguir sua vaga de emprego. Mas o que eu falei, cara? Tem que colocar em prática. E aí, você vai ver depoimentos igual aquele lá. Você pode ter um depoimento daquele igual o do nosso amigo aí que veio aí nas lives anteriores aí. Dizendo que o curso dele venceu e ele nunca foi chamado pra uma entrevista. Dois anos tentando, nunca foi chamado pra entrevista. Ele fez os cursos lá do IESTE, do Instituto de Segurança Privada, potencializou o currículo dele. Hoje ele tem dois empregos de vigilante e recebe ainda pessoas chamando, empresas chamando ele pra entrevista. Cara, você já imaginou se você tivesse feito isso antes, né? Mas nunca é tarde você começar, tá? Rodrigo Santos, trabalho de vigilante em hospital e tem muito vigilante feminino que trabalha melhor que muito homem. Muito homem trabalha melhor que muita mulher e vice-versa. É isso mesmo, cara. Não dá pra você, né? A gente qualificar pelo sexo. Mas vigilante profissional bom e ruim tem dos dois sexos, infelizmente. Acontece. Bom que se todo mundo fosse bom, né? Mas acontece. José Paulo Guerreiro Davi. Meus parabéns pelo seu canal. Eu admiro o trabalho dos vigilantes. Obrigado, meu amigo. Forte abraço. Gilvão de Melo. Ei, amigo Edirlan. Na época que eu fiz o curso de formação, tinha um dos alunos que estava na turma que já tinha feito coisa errada. Só que ele tinha irmão na polícia e que ele tinha conseguido o seu nada consta. Cara, o que acontece? A gente não pode confundir as coisas. Você não pode estar respondendo a processo. Você não pode estar respondendo a inquérito policial. Mas se o cara fez coisa errada e conseguiu comprovar lá que ele foi inocentado ou o processo foi extinto, etc. Mesmo que ele fez coisa errada na vida, vai estar limpo lá. Mas não adianta ele tirar o nada consta e alguém da polícia ajudar ele, porque tem os outros nada consta. Alguma coisa ele vai agarrar. Então, não dá para o cara ter um... Pô, pelo menos o cara é pica das galáxias. Não dá para ele ter um irmão na polícia civil e na justiça militar, e na justiça estadual, na justiça federal e por aí vai, meu irmão. É complicado, tá? Talvez ele te contou uma história legal, mas não verídica. Marcelo Teotônio. Gosto muito do seu programa. Manda um abraço aí. Coab 2 Itaquerá. Um abraço aí para o pessoal da Coab 2 Itaquerá. Um abraço aí, galera. Tamo junto. Isabel Cristina Belga Oliveira. Boa tarde. Trabalho na secretaria da escola, mas estou fazendo o curso de vigilante, pois sou apaixonado pela segurança. Também quero muito fazer seus cursos. Em breve vou fazer e será muito bem-vinda, tá? Isabel, fico no seu aguarda aí. Nos vemos em breve lá no Portal do Aluno. Ah, tá. A de Milso de Souza, você não entendeu meu comentário. Agora você explicou, tá? Descobrir o perfil dela, da vigilante, nas redes sociais estão divulgando. Cara, isso aí realmente é triste, mas vigilante tem que ficar esperto nas redes sociais também, né, cara? Deu um negócio desse aí e sai fora aqui. É complicado, cara. Alguém vai te conhecer ou por admiração falar, olha o que ela fez, eu conheço ela. É minha amiga aqui, ó. Minha amiga. E vai divulgando por orgulho ali, mas acaba prejudicando a pessoa, né, cara? Mas esses bandidos aí, com certeza não vai fazer nada com ela, não. Cara, tem muito bandido aí que tem um pensamento... Não vou falar porque... Tem bandido que tem um tipo de ética. Ele perdeu. Então ele não revida com o policial, ele não revida com o vigilante. Ele tá ali. Pra ele, ele tá fazendo o trabalho dele. Qual é a profissão dele? Bandido. Então, no trabalho dele, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não conseguiu, ele perdeu. Então, ele não tem que fazer nada com a vigilante. Não vai ajudar ele em nada. Ele fazer alguma coisa com a vigilante. Então, por isso que esses caras não tentam revidar contra o policial, contra o vigilante, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Não tô falando que o cara lá, o senhor da ética, não vai fazer nada. Mas, né, ela com certeza tá muito famosa entre nós, vigilantes, né? Com certeza, o pessoal tá divulgando aí entre os vigilantes, que é uma questão de orgulho mesmo. Mas, civis já esqueceram disso aqui, cara. Por mais que nós sejamos civis também, né? Mas, pessoal que não é da área de segurança. William Ferreira. Boa tarde, Gilan. Quem ocupa o cargo de supervisor de segurança? Pode trabalhar armado, imposto de trabalho? Pode, pode sim. O supervisor tem que estar com o seu curso em dia, tá bom? Eu já cobri muito posto de vigilante. Tanto que quando eu reciclava, só reciclava o curso de SPP, que eu já podia trabalhar de tudo. Então, eu já cobri muito posto de vigilante. Inclusive, se o vigilante não fosse trabalhar, tinha esse problema, né? Se o vigilante faltasse lá e a empresa não conseguisse cobrir, eu tinha que cobrir. Então, eu já ajudava a empresa a cobrir. Pra mim, não ter que ir pro posto depois do horário de serviço. Gilvan de Melo, esses que dizem e falam em defesa do vigilante só querem o voto do vigilante e depois de eleito, não faz nada. Infelizmente, você tem razão. Até agora, não vi ninguém que abraçou o vigilante, que fez vídeo com o vigilante, que falou do posto de âmbito com o vigilante e tudo mais, fazer alguma coisa pra nós. A não ser o presidente da república, que, por a base de decreto, tentou ali facilitar pra gente, mas, infelizmente, né? Derrubaram o decreto deles. Desarmamentis. Bem, aqui o guerreiro aprenda dirigindo, tá perguntando qual o QRU dessa QIA. Vigilante que reagiu a um assalto a banco, tá? Esse aqui é o Segurança Privada Notícias. Tá ao vivo aqui no YouTube e no Facebook. Mas vou deixar gravado lá. Depois você pode assistir na íntegra lá, tá? O pessoal que tá no Instagram é assim mesmo. O cara chega às vezes, né? A live tá rolando, ele chega e já passou. Então, a live vai ficar gravada aqui. Você vai poder assistir depois, na íntegra, o nosso Segurança Privada Notícias, beleza? Participação feminina aqui. Ana Paula Mota, sou do Rio de Janeiro e tenho procurado uma oportunidade, mas atualmente está muito difícil. Principalmente porque não tenho experiência. Não sei o que fazer. Ana Paula Mota, a dica é a mesma pra você. Na descrição aqui do vídeo. Logo aqui abaixo, tem lá. Três passos pra conseguir a sua vaga de emprego. Faz, porque o feedback é muito bom. Muitas pessoas estão conseguindo o seu emprego através desses treinamentos gratuitos que estão aqui. Gratuitamente. Uma vez uma colega fez o mesmo questionamento. Estou tentando, estou conseguindo. Eu fui e falei, hein, esse treinamento aqui, três passos pra você conseguir a vaga de emprego. Ela falou assim, ah, mas não adianta não, porque eu tenho carteira AD e não estou conseguindo nada. Eu falei, carteira AD pra vigilante? Eu perguntei, tudo bem, mas você fez o treinamento que eu falei? Não, eu vou dar uma olhada depois. Então, assim, ela está com um problema, a solução está na frente dela e ela não quis. Então, eu indico pra todo mundo. Faça esse treinamento gratuito. Você vai sentar ali, vai ver um treinamento gratuito. Três passos pra você conseguir a sua vaga de emprego. Você vai colocar em prática e aí você vai ver a diferença profissional. E não é eu que digo, são as pessoas que fizeram. José Jesus. Boa tarde, meu chefe. Quanto tempo lá na GAR. Saudades, estamos juntos. Show de bola, meu camarada. Aí, gente, ó. Trabalhei na GAR durante muito tempo nessa empresa aí que ele citou, né? Eu era supervisor e consegui ter amizade dos meus vigilantes e colegas que ficaram lá. O pessoal acha que supervisor é inimigo do vigilante. Não é assim, não, cara. Quem faz o meu curso de supervisor aprende a ser supervisor de verdade e consegue manter a amizade da galera e o respeito. Danilo Jacote. Edilã, sou vigilante. Danilo, faço sempre que posso seus cursos excelentes de qualidade. Recomendo muito aos companheiros. Mande um abraço para os vigilantes do condomínio do Lago Azul. Um abraço para todos os vigilantes aí do condomínio Lago Azul. Especialmente nosso amigo Danilo, que também é o nosso aluno. Forte abraço a todos. Robson Pinto. Boa tarde, beleza? Admiro o teu conhecimento na área de segurança privada. Parabéns. Me tira uma dúvida. Por quanto tempo de exército... Tira uma dúvida. Por quê? Acho que é isso, né? Pequê, né? Tempo de exército não é reconhecido como especial se usamos fuzil e pistola. Cara, você fala de aposentadoria especial, né? Não sei te dizer. Aqui na nossa categoria de vigilante também não é reconhecido. Tem que entrar na justiça, tá? Mas é coisa fácil de um advogado aí entrar lá e consegue para você aposentadoria especial por ser vigilante. Por quê? Porque há um tempo atrás... Não tão pouco tempo atrás, mas há um tempo atrás... Não sei dizer para você certamente quanto tempo. O vigilante, ele tinha aposentadoria especial. Era automático. Aí cancelaram isso aí. Salvo engano, foi o governo Fernando Henrique. E agora, para você conseguir, você tem que acionar a justiça. Mas você consegue. Então, por isso que nós, profissionais de segurança privada, temos essa facilidade. Por já ter tido um dia. Então, entra na justiça. Um direito adquirido e tudo mais. mas o exército, por ser um serviço militar obrigatório, não sei te dizer por que que não recebe. Talvez seja pelo fato de ser obrigatório. José Game BR. Aqui no Brasil, é complicado tirar o porte de arma. Já fui vigilante de carro forte. Já trabalhei em escolta armada. Já trabalhei patrimonial. Já tive vários imprevisos. Troca de tiro, etc. Verdade, cara. mano, hoje, praticamente impossível. Quase que impossível. Desanima o cara tentar porte de arma por enquanto. Esperamos aí que melhore para a gente. Robson Pinto. Opa! Itajubá. Me chamo Robson. Fiz curso de supervisor com você. Muito padrão. Estou na área há 16 anos e fiquei 8 anos no exército. Olha aí, cara. com toda essa experiência, ainda estuda. Por quê? Porque a árvore que para de crescer está morrendo, cara. Muito bom, Robson Pinto. Obrigado aí, cara, por você me proporcionar a oportunidade de fazer parte da sua história na área de segurança privada. Forte abraço. José Jesus. E aí, Ediland? José Michel. Ah, José Michel. Bom supervisor. Eu aprendi com você ser vigilante. Obrigado, chefe. Hoje eu sou vigilante florestal. Pô, que orgulho de você, cara. José Michel, grande profissional. Forte abraço para você, cara. José Game BR. Infelizmente, nunca consegui tirar meu pó de arma e hoje em dia as empresas de segurança estão abandonando seus vigilantes. É triste, mas é a realidade. Cada situação precária dos guerreiros. Realmente, a área de segurança privada tem esses percalços aí, né, cara? Vigilante Trindade. Porque todo vídeo você quer vender seus cursos. Toda live você quer vender. Fiz dois cursos de especialização de vigia e até hoje não consegui emprego. Então, você não fez meus cursos, cara. Infelizmente, você poderia talvez estar trabalhando hoje e tivesse feito os meus cursos. Bem, todo vídeo eu faço eu quero vender porque esse canal aqui é meu, primeiramente, né? E eu vivo disso, né? De ser instrutor. Eu dou aula. Eu dediquei a minha vida para estudar e fazer, preparar os meus cursos para, de alguma maneira, ajudar o profissional de segurança privada. 80% do meu conteúdo aqui é totalmente gratuito. Uma pequena parte realmente eu vendo de vídeo, né? É aula porque eu preciso trabalhar e ganho com isso. Eu não devia estar preocupado com isso, cara. Porque você assiste a Globo, o SBT, a Record e boa parte lá é propaganda e você fica lá assistindo, consumindo aquilo que não te ajuda em merda nenhuma, né? Você não consegue nada com assistindo aquelas novelas, aqueles programas bobos lá. E aqui é um canal de conteúdo específico na área de segurança onde você pode agregar algum conhecimento para a sua vida e você, em vez de estar aproveitando gratuitamente, está preocupado se eu vendo ou se não vendo, né? Então, tchau para você. Guerreiro Sobral BC vim pelo canal do Agéss. Manda um abraço para o meu amigo André. Fala para ele me render na hora certa e parar de chegar atrasado. Eu dei uma paradinha de ler aqui para ver se o seu nome estava escrito Robson. Ô André, vê se você chega no horário aí, cara. Para de chegar atrasado aí. O guerreiro aí quer chegar cedo em casa aí ou pode jogar um game aí com a galera, beleza? Forte abraço aí para vocês e para o nosso guerreiro lá. Diorgenes. Não, Diorgenes. Diorgenes. Tem que aprender a falar certo que o dele tem um R, né? Diorgeneses. Forte abraço lá para o galera do canal Agéss. Júlio César Oliveira. Eu assisti suas dicas de entrevista de emprego no YouTube. Fui bem. Hoje estou empregado. Falo de Belém do Pará e Coaraci. Show de bola, Júlio. Isso aí, guerreiro. Sucesso para você, né? Nosso canal não tem só conteúdo pago. Pago quem quiser. Quem quiser estudar, né? E tem uns mané igual esse cara que passou aí reclamando aí que você vende o curso, né? Cara, para fazer uma live 10 de qualidade a gente tem que comprar material, tem que me dedicar, né? Não vou nem questionar mais sobre isso. A galera aqui anota mil. Galera, deixa eu ver, tem mais um aqui. Agnaldo Silvestre. Seus cursos são ótimos. Tive a oportunidade de fazer um e se Deus quiser logo vou estar fazendo outros. Show de bola, meu camarada. Agnaldo Silvestre. É isso aí, meu camarada. Muito obrigado por estar junto com a gente. André Silva. manda um abraço para os vigilantes de Marataís, Espírito Santo. Um abraço para os conterrâneos aqui do Espírito Santo. Marataís, lugar bonito pra caramba. Lindas praias. Quem quiser passear um lugar bonito demais, Marataíses. Um abraço para os guerreiros de lá. Agente de segurança privada. É difícil tirar o porro de arma por causa da Constituição, que é o que permite só para militares e forças amadas. João de Macedo. Cara, tem outras coisas aí. Na verdade, o brasileiro tinha direito ao porro de arma. Foi feito uma votação, um referendo. O brasileiro votar se ele queria ou não tirar o porro de arma dele. E o brasileiro disse que não queria perder o porro de arma dele. O Lula foi lá e assim mesmo tirou. Perguntou não sei pra quê. Foi lá e tirou. Mas enfim, o ex-presidente tirou isso aí da gente. E hoje a gente está sem porro de arma. Ainda bem que a gente pode ter esperança disso aí melhorar. Moraes guia vigilante fazendo esse na escolta armada. Porém, tem só o custo de transporte de valores. Vai dar ruim pra quem? Pra ele. Primeiro lugar pra ele. Pode ir direto pra prisão, preso, porque ele está fazendo atividade irregular ali. Eu já vi vigilante ser detido por estar sem CNV. Por estar com protocolo e protocolo vencido. Vigilante de escolta. Agora você imagina um vigilante de escolta que não é escolta. O que o policial rodoviário federal vai fazer com esse cara? Dá ruim, né? Depois vai dar multa pra empresa. A empresa tem dinheiro ela paga, né? A você, filho, dormir uma noite lá no chão frio é ruim. David Henrique, Edilan, as pessoas podem ter porte de arma sim. Claro que pode. Consegui que é o problema, né? A posse de arma não deve ser confundida com porte, tá? Cara, eu conheço pessoas que tem o porte de arma. Porte mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Agora, a posse tá mais fácil pra tirar. Beleza? O porte tem, cara. Aí, olha só. David Henrique, basta tirar o estilo caçador. Aqui já é o CAC. O CAC é diferente, cara. O CAC é como se fosse uma bicicleta que você dá no sistema. fizeram um monte de coisa ali pra facilitar pro cara poder ter o porte de arma dele. Ele pode colocar arma aqui e falar que ele tá indo no stand lá na Bahia. Sai daqui do Espírito Santo pra Bahia, tá indo pro stand. Não dá nada pra ele. Mas não é o porte. É o porte pra CAC. É diferente. Wagner D. Sou vigilante de uso progressivo da força top. Ah, tá. Perdão. Seu vídeo de uso progressivo da força é top. Parabéns, Edilan. Forte abraço. Obrigado, Wagner. Lembrando que esse vídeo é usado por instrutores de todo o Brasil nas escolas de segurança. Muitas escolas passam esse vídeo aí que realmente ficou muito bom, muito explicativo. Dá pra você aprender ali o uso progressivo da força de uma forma bem descontraída. pessoal, lembrando que o Segurança Privada Notícias toda quinta-feira às 16 horas e eu conto com a sua presença aqui, ok? Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha aí se você tá aqui na live que ainda não deu o seu joinha, dá um joinha aí, se inscreva, assina, clica ali no sininho pra você poder receber as notificações. Terça-feira que vem já tem o nosso papo que é a P toda terça-feira, toda quinta-feira Segurança Privada Notícias. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Fico com Deus. Até a próxima.